Pera aí, deixa eu ver se tá filmando, tá filmando Gente, eu queria vir aqui pra filmar esse barzinho, olha isso Isso não existe, gente Que da hora, é dinheiro de verdade pendurado no bar, gente Olha o nome do bar Lique, Lique-tique, EBO Sensacional Não, não precisa não, vamos filmar daqui mesmo Gente, olha isso O bar inteiro tem dinheiro E o dinheiro é de verdade, gente Olha isso Eu já filmei lá, dá um zoom E ela falou que é de verdade? É de verdade É de verdade É de verdade É de verdade Uau, tem dinheiro em todo lugar Isso foi, isso foi, isso foi Pra nunca mais esquecer Tchau 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 Tchau